Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia pra você. E olha só, em notícia que vem no Goal e também no Terra. Bahia abre conversas com o staff de Wesley do Palmeiras e agora é oficial. Olha só a informação, o atacante tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025 e não descarta mudança para a Arena Fontenova no mercado da bola. Vamos conferir detalhes dessa informação neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. E depois de muitas sondagens, o Bahia finalmente abriu conversas com o staff de Wesley, atacante do Palmeiras, no mercado da bola, como informa o portal Goal. Com autorização do Grupo City, o clube fez contato com o empresário. O empresário do jogador chama-se Paulo Pitombeira, o mesmo que negociou o Grupo City com o Bahia, a fim de tentar realmente a contratação do jogador. As tratativas caminham para um desfecho positivo, mas ainda falta o aval dos paulistas. A negociação deve ser encerrada somente após a Copa do Mundo. Em janeiro, abre a janela de transferências. O desejo é que o jogador de 25 anos chegue à Arena Fontenova, em definitivo, nessa janela de transferências. As negociações, contudo, devem avançar somente depois da Copa do Mundo 2022, que se encerra em 18 de dezembro. Inclusive, o representante do atleta está no Catar acompanhando a Copa do Mundo. Sem tanto espaço com a Bel Ferreira, o Wesley deve ser negociado nesta janela de transferências. O departamento de futebol não faz objeção para a saída do atacante, mas deseja negociá-lo por uma compensação financeira, especialmente pela situação econômica. O clube foi adquirido pelo Grupo City e terá um orçamento elevado para contratar atletas. A falta de oportunidades na academia de futebol, no Palmeiras, é o que faz o Wesley aprovar a transferência para o Bahia. Ele quer minutagem em campo, ele quer jogar, ele quer estar dentro das quatro linhas. O jogador esteve em campo por 14 minutos nos últimos dois meses da temporada. Ele só atuou no empate por um a um contra o Atlético-Goianiense pela 31ª rodada do Brasileirão, dia 10 de outubro passado. Antes disso, ele esteve em campo na partida de volta da semifinal da Libertadores, isso contra o Atlético-Goianiense. Em 2022, o atacante disputou 47 partidas, sendo apenas 15 na condição de titular. Ele tomou 1.667 minutos em campo, com três gols e cinco assistências. O contrato do atleta com o Palmeiras se encerra em dezembro de 2025. Há alguns meses, os paulistas pediram cerca de 6 milhões de euros. Isso, na cotação atual, vale 32,66 milhões de reais. Isso para liberá-lo em definitivo, em que pese a exigência recente, os moldes ainda não foram definidos. Considerado o mais novo time milionário do futebol brasileiro, o Bahia está no mercado em busca de reforços para o projeto do Grupo City. Lembrando que amanhã, dia 3, tem duas assembleias que vão definir aí a aprovação do projeto do Grupo City pelos sócios torcedores do Bahia. E o nome que surgiu com mais força pelos lados do time nordestino foi o do atacante Wesley do Palmeiras. O tricolor de aço já teria até iniciado negociações com o Alviverde para contratar o jogador. Ele se encaixaria na nova política de reforços do Bahia para os próximos anos de jogadores novos e de potencial. Portanto, já há conversas entre o Bahia e o staff do Wesley, o Paulo Pitombeira, e a expectativa é de que haja um final positivo para as partes. Wesley foi revelado pelo Verdão em 2020 pelas mãos do ex-técnico Wanderley Luxemburgo. Ao todo, são 124 jogos no Palmeiras, com 13 gols marcados, além de 14 assistências. Em 2019, ele jogou emprestado justamente ao maior rival do Bahia, o Vitória. Está aí, portanto, meus amigos torcedor do Bahia. O primeiro reforço de peso do Bahia deve ser o Wesley do Palmeiras. Aliás, uma contratação que o Grupo City tenta há algum tempo, já na janela de transferências anteriores também. O Grupo City tinha tentado e agora parece que, com a condição de Wesley na reserva do Palmeiras, com poucas chances na equipe de Abel Ferreira, ele deve realmente ser negociado pelo Palmeiras. E deve ser, portanto, o primeiro reforço do Grupo City na nova gestão do Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.